Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Amém. 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 Então, ele está fazendo um vídeo e o que ele está fazendo. Ele está fazendo um vídeo. Ele está fazendo um vídeo e esse vídeo. Ele está fazendo um vídeo e eu vou fazer um vídeo. Ok. Então, é isso aí. Muito obrigado.